Música Mude de vida em 30 dias com a lei universal da atração. 19º dia. Saúde. Ritual matutino. Medite a citação do dia. Você pode provocar qualquer doença mortal agora. Você até pode ter todas as doenças mortais conhecidas do homem e algumas que eles nem descobriram ainda. Você pode tê-las todas em seu corpo exatamente agora. E amanhã elas todas podem ir embora se de um dia para o outro você aprender como permitir que a energia flua. Não estamos encorajando os saltos quânticos. Eles são um pouco desconfortáveis. O que estamos realmente encorajando é, todos os dias, seja orgulhoso o bastante para dizer a si mesmo. Nada é mais importante do que eu me sentir bem. E vou encontrar formas para tanto. Hoje, vou começar meu dia meditando, alinhando-me com a fonte de energia. E conforme avanço por meu dia, procurarei oportunidades de apreciação. Assim, durante todo o dia, estarei me conectando à fonte de energia. Se houver uma oportunidade para elogio, farei isso. Se houver uma oportunidade para crítica, manterei minha boca fechada e tentarei meditar. Se sentir-me como um crítico, direi gatinho, gatinho e afagarei meu gato até que o sentimento desapareça. No decorrer dos 30 dias de brando esforço, você pode se tornar de uma das pessoas mais resistentes do planeta a uma das pessoas de menor resistência no planeta. E seus conhecidos irão se surpreender com a quantia de manifestações que começarão a ocorrer em sua experiência física. Logo em seguida, sorria por um minuto. Depois, medite por cinco minutos. A técnica de hoje é Conscientemente, inspire e respire contando 60 respirações completas. Faça o exercício do descanso de pratos por cinco minutos. Coisas que desejo fazer. Coisas que o universo fará. Faça, então, o exercício da intenção por quatro minutos. Escolha cinco segmentos e faça como no modelo. Segmento 1 Neste segmento, eu Quero realizar Quero me sentir Coloque seu valor virtual em sua planilha do jogo da prosperidade. Você pode colocar até 19 mil unidades ou 19 mil reais. Durante o dia, de acordo com o tema do dia, em relação à saúde, implemente as ferramentas e técnicas. Torne-se consciente do nível de sua vibração. A técnica do dia é esta. Em qualquer sintoma que você esteja vivenciando, pergunte-se O que está me chateando? Esta pergunta leva você ao coração de sua resistência. Então, pergunte-se Como quero me sentir? E pondere a respeito. Desenhe os sonhos para a sua caixa da criação. Sobre a sua pergunta Como quero me sentir? Coloque a resposta para O que desejo em sua caixa da criação. Faça o exercício da realidade virtual 30 segundos de uma cena de contentamento. Qual é a época do ano? Que horário do dia? Onde? O cenário é interno ou externo? Quais são as pessoas de bom humor que estão nesta cena? O que você vê? Escuta? Cheira? Saboreia? Sente? Faz? Entre na cena. Sinta-se bem. Saia da cena. Gaste sua quantia virtual do jogo da prosperidade que você se permitiu. Vamos agora ao ritual noturno. Reflita sobre esta citação. Digamos que você está fazendo sua refeição e se sente culpado por isso. E a maioria de vocês, quando fazem suas refeições, sente-se culpada por isso. Ou seja, vários de vocês têm dificuldades para escolher o que comer. Há algo errado com tudo isso de acordo com alguns livros por aí. Você deseja uma forma física e a realidade defere um pouco do seu desejo. Sua realidade é óbvia para você. Quando você passa em frente a um espelho, quando alguém com quem você se importa olha para o seu corpo, pelas roupas que não cabem mais em você, sua forma física é óbvia para você. De fato, quem é você é sua vibração dominante. Seja você um homem ou uma mulher, você se visualiza correndo na praia, vestido com algo mais justo que revela suas formas, sabendo que está bem, sentindo-se bem para parecer bem, sabendo que todos acham que você parece bem. Fecha-se a cena. Vamos adiante. Você se lembra de estar vestido com alguma roupa com a qual você realmente se sente bem e você se lembra de uma pessoa que você nem conhece. Vocês se encontram no elevador e ela diz Nossa, essa roupa lhe cai muito bem. Fecha-se a cena. Você percebe? Em outras palavras, você precisa encontrar um tempinho, revelar-se por um momento e deixar-se. O que acontece é que você começa a ativar uma parte sua que sabe que a realidade é diferente dessa que você está vivendo. Agora que você ativou esses estados, através dessas cenas, tudo começa a responder de acordo com essas ativações. Quando você se sente gordo ou gorda, sua alimentação faz você engordar. É verdade. Quando você se sente esbelto, sua alimentação mantém você esbelto. É verdade. Você precisa entender isso, pois você vê as pessoas comendo da mesma forma, mas com diferentes resultados, e você diz Ah, isso é por causa do metabolismo dele ou dela. E dizemos, o que você pensa que metabolismo é? Metabolismo é a resposta vibracional para o seu momento presente. Metabolismo é a forma como sua energia está se movendo por seu corpo. E todas as coisas são respostas à maneira como você se sente. Tudo é resposta. Tudo é uma questão mental. Após a citação, lembre-se das coisas boas do dia. Lista de desejos. Hoje eu gostei e me diverti. Com o quê? Escreva. Livro dos aspectos positivos sobre você mesmo e sobre as outras pessoas e coisas em geral. O que eu gosto em mim? Eu gosto sobre o que exatamente? Intenção de seguimento para dormir e ter um período de sonho. A seguir, a forma como utilizaríamos nossos sonhos de modo mais eficaz. Antes de dormir, diga. Acredito que sonharia esta noite. Aqui você diz o que quer que seja manifestado enquanto estiver dormindo. E se há algo significativo no meu sonho, eu desejo lembrar-me quando eu acordar. E de manhã, a primeira coisa que você fará será, assim que acordar, se tornar consciente de que voltou para a sua consciência física e se pergunte, eu sonhei. E se você sonhou, pergunte a si mesmo, mesmo que seja de forma incerta, como senti o sonho? Há muito mais informação na forma como você sente o sonho do que nos fatos que ele apresenta. Está, então, encerrado o exercício de hoje. Está, então, encerrado o exercício de hoje.